Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma comparação entre adicionar frações sem usar o MMC e adicionar frações usando o MMC. Vamos usar como exemplo a adição de 3 quartos com 5 sextos. Para realizar essa adição sem pensar em MMC, isto é, sem pensar no menor múltiplo comum, podemos começar escrevendo 24 como o denominador do resultado, isto é, como o denominador da soma, pois 4 vezes 6 é igual a 24. Agora, para começar a determinar o numerador do resultado, escrevemos 18, pois 3 vezes 6 é igual a 18. Como 4 vezes 5 é igual a 20, vamos adicionar 18 com 20. Vamos repetir o nosso denominador, que é 24, já que 18 mais 20 é igual a 38, este será o numerador do resultado. Percebemos que esta fração obtida pode ser simplificada, pois tanto 38 como 24 são divisíveis por 2. Dividindo 38 por 2, obtemos 19. Dividindo 24 por 2, obtemos 12. Pronto, 3 quartos mais 5 sextos é igual a 19 dozeavos. E esta fração é irredutível, não podemos simplificar. Vamos realizar a mesma adição de frações, mas agora usando o MMC. Como os denominadores são diferentes, são 4 e 6, podemos começar calculando o menor múltiplo comum desses números. Podemos listar os múltiplos do 4 a partir do próprio 4, 4, 8, 12, 16, e também listar os múltiplos do 6 a partir do próprio 6, 6, 12, 18, 24. Observando assim que o menor múltiplo comum a 4 e 6 é 12. Veja que este é um cálculo que pode ser feito mentalmente neste caso. Outra forma que temos para calcular o menor múltiplo comum é usar o algoritmo da fatoração simultânea. Muito bem, este MMC, que no caso é 12, será o denominador de duas novas frações que serão equivalentes às frações que já temos. Por exemplo, na primeira fração, o denominador que era 4 agora é 12. Ele foi multiplicado por quanto? Por 3. Assim, também multiplicamos o numerador por 3 e obtemos 9. Logo, podemos dizer que 3 quartos e 9 dozeavos são frações equivalentes, representam a mesma quantidade. Por exemplo, dividir um bolo em 4 partes e guardar 3 dessas partes é o mesmo que dividir o bolo em 12 partes e guardar 9 dessas partes. No total, você terá guardado a mesma quantidade de bolo. Para o segundo caso, temos o seguinte, o denominador que era 6 agora é 12. Ele foi multiplicado por quanto? Por 2. Assim, multiplicamos o numerador também por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. E este é o numerador da fração equivalente. Isso mesmo, 5 sextos e 10 dozeavos são frações equivalentes. Quando as frações têm denominadores iguais, para calcular sua soma, basta repetir o denominador, repetimos o 12, e adicionar os numeradores. Daí encontramos o resultado, 19 dozeavos. Os dois métodos são válidos e estão corretos. A principal vantagem do primeiro método, sem calcular o MMC, é que ele pode ser mais rápido e prático. As vantagens do segundo método, com MMC, é que MMC é o menor múltiplo comum, e assim podemos trabalhar com números menores. Além disso, saber calcular o MMC é útil em outros problemas. No segundo método, fazemos um resgate do conceito de frações equivalentes, que é muito importante, pois essas frações se relacionam com proporção. Um assunto super importante. O melhor método será aquele que for mais conveniente para você. Eu mesmo uso os dois métodos. Prefiro ensinar o segundo método, pois acho mais didático, uma vez que ele resgata conceitos anteriores. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião sobre o assunto. Um abraço e até a próxima. Tchau!